E... Será que já começou essa livezinha, hein? Oh, oh... Cara, é muito bom jogar... Halo... Halo é Halo, né, cara? Opa! Tô tomando porrada! Eu tô ajustando aqui, galera, os... Aplicar as mudanças... Já começou, sim, a live! Salve, galera! Boa tarde a todos! E aí? Como é que vocês estão? Bom... Eu tô legal, eu tô de boa e... Boa tarde a todos! Eu vou fazer uma livezinha aqui, jogando um Halo... E... Deixa eu ver minha voz aqui, tá? Sim... É... Vou jogar um pouquinho de Halo aqui, bater um papo com vocês e depois fica com um... Fica com um vídeo aí, tá? Boa tarde a todos! Eu vou fazer uma... Bom, minha voz tá legal aqui... Deixa eu colocar um... Oh! Wilson! Wilson! Fala, Wilson! Boa tarde, monstro! Caramba! Como é que você tá, monstro? Oi, Juni Santos! Boa tarde! E aí, galera? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, hein? Domingão, vamos jogar um pouquinho... Vamos brincar um pouquinho... Bater um papo, né? Relaxar... Ai, ai... Eu já morri, cara! Nossa! Eu só tirei o botão do pause! Haha! Eu tô legal, tô legal! Domingão, né? Dia de dar... Aquela descansada... Deixa eu já... Oi, tá cheio de bichos aqui! Eles vêm pra cima, Duque! Eles vêm pra cima! Ó lá, ó, ó! Pode vir, pode vir! Agora! Ah! Vocês vão vir mesmo? Caraca! Quantos são? Tem mais? Seja bem-vindo à página aí, galera! Um... Uma boa tarde a todos! Vamos jogar, né? Não vou muito ficar com enrolação, não! Eu vou jogar! Lugar um pouquinho de Halo! Bater um papo com vocês aí, né? Vocês vão colando, né? Bom, galera! Quem quiser dar uma força aí pra página aí... Você pode ajudar a página, galera! De duas formas, tá? Pra quem gosta de mim aí, né? Você pode ajudar a página dando o likezinho... Clicando no botão seguir... Compartilhando... E se você quiser dar um suporte financeiro voluntário... Você também pode mandar essas estrelinhas aí, ó... Pra gente, tá? Se você quiser dar um suporte... Voluntário, né? Você é voluntário, né? Mas se você puder ajudar a página... Dando um... Um joinha... É... Seguindo a página... E compartilhando... Chamando os amigos teus aí... Porra! Seria legal, hein, galera! Ajudava bastante! Mesmo! Isso! Vamos lá! Vamos sair na mão! Ai, tem essa... Eu prefiro essa arma aqui, cara! Do que essa aqui, ó! Ai, eu posso levar as duas! Que bom! Então vamos lá! Vamos continuar nossa brincadeira aí! A gente parou na outra live, exatamente aqui! A Cortana... Aparentemente parece que a Cortana está aqui dentro... Em algum lugar! Então a gente precisa resgatar ela, tá? Nossa! Tá feio o bagulho aqui, hein! Eita! Ela vem uma pá! Dá pra desviar não desses bichos? Acho que dá, hein! Desviamos! Desviamos! Ai, cara! Pula logo! Isso! Como se desvia? Ai, caramba! Ah, a gente tem que descer, né? Ai! Ai! Ai, ali, ó! Ai, vambora, vambora, vambora! Deixa esses bichos pra lá! Isso! Ai! Ai! Caraca! Não ofereço perdão! Os pecados de um pai passam para o fim! Não, senhor! Pois então... Ai! Vocês estão vindo atrás! Cortará, cortará! Lá! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vocês vão me matar já, meu! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí bicho! Quero gastar, já tô morrendo de novo. Ae, vamos respirar um pouco né, os caras já estavam aqui dentro, duelando né meu, apesar que isso aqui é uma nave inimiga né. Um bicho aqui. É, essas aranhas chatas viu meu. Eu vou dispensar essa arma aqui ó. Nossa, vem uma pá agora. Ai ai, tá aqui, vou pegar isso aqui ó, isso aqui. Pronto, eu quero ver. Ai, ai. Estão perto. Caraca, meu. A porrada dele tira quase a energia toda. Caraca, meu. Caraca, meu. Nossa, que força. queima não tá então levanta ae 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 Nossa, eles são muito mais fortes. Ai, caraca, nossa, é muito inimigo, cara. Não, 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 não. Eu acho que é a saída disso. Aqui. Ah, que alívio. Aqui é o lançar chamas, né? Tem uma bazuca aqui. E aí, Matheus, tudo bem, cara? Boa tarde, Mary, como você tá, cara? Eu tô bem, Matheus, e você, monstro? Boa tarde aí, hein? Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir, né? Eu não lembro exatamente onde que eu tenho que ir, não. Acho que é pra lá, né? Porra, já morri na primeira, meu. Usando essa arma de fogo, acabou me queimando facinho. Porra, eu não tô mais com a arma? Sai fora. Vem, vem. Mata, beijos. Agora vocês morrem. Queimados? Queimados? Porra, vocês estão ressuscitando, meu? Aê! Foi agora? Pra cá o caminho Alguma coisa pra cá Consegui, cara, matei quase todos Queimados Beleza, vambora Eu vou ter que te queimar, descreço Eu vou ter queimar É claro, você veio por ela Mas não restou nada É ruim, eu sei que a Cortana tá aqui Uma coleção de mentiras É tudo o que sou Pensamentos e memórias roubados Mesmo assim Talvez uma parte do que resta dela Ele confundindo a mente do Tentando confundir a mente do Tiff, né? Eu vou ter queimar Eu vou ter queimar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca. Nossa, meio escuro, tá indo pro saco. Obrigado. Recupere, recupere. Caraca, vixi. Cadê esse daí? Vai morrer. Eu tinha que ir safado. Posso falar com você, por favor? Pode. Qual é o seu nome? Chief. É um prazer conhecer você. Você tá bem. Eu tô tomando porrada. Eu tô tomando porrada. Caraca. 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 O que? Caraca. Vai subir. Porque a menina ouça Eu não sou mais a mesma A menina ouça Puta merda Caraca Não tem muita chance não Conta esses bichos não Vou subir Baca 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 Sou apenas a sombra Sai 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 Nossa São muitos cara Não vou conseguir passar Ah tem como passar sim Eu só ai pelos cantos Sai 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 Um Nenco Desgraça Não olhe pra mim não ouça Não sou mais a mesma O que é isso? O que é isso? Caraca! O que é isso? 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 né para chegar mais perto oi a quase me matou cara a gente na minha costa Qual é o Halo mais difícil? O que eu achei mais difícil... Puxa vida, agora você me lascou, hein? Porque eu achei muito difícil o Halo 3 ODTS, cara. Aquele eu achei muito difícil porque não é um super soldado, né? É um humano com armadura. Aquele eu achei complicado, cara. Porque vacilou, morreu. Aqui o Tiff já é mais resistente, né? E pra você, qual foi o mais difícil? E pra você, qual foi o mais difícil? Queima, desgraça. Esse me deixa em paz. Acabando a minha munição, cara. E esse bagulho de pegar fogo aqui é classeado. Ai, tá aqui, desgraça. Me queimei, cara. Eu sou um coro eterno. É nada. Junte sua voz a mim. Caraca, o controle parece que vai explodir, mano. Não, obrigado. Meu negócio é salvar a Cortana. Ó, os bichos só esperando, ó. A seguinte... Que ele é isso. Caraca, vem por tudo, mano. Também. Nossa, eu tô morrendo. Deixa eu ler o que tu escreveu, peraí. A porta se abriu. Ai, caraca, tem que dar uma recuada. É, cara, eu joguei todos no 360, eu lembro que demorou muito pra eu passar a parte que você tá aí, mas ao mesmo tempo achei o Halo 4, mas eu achei o Halo 4 a coisa mais linda do mundo, né? Quero jogar os do One, como tá essa pandemia, fedeu. Ah, mas tu vai pegar, né? Tu tá sem One ainda? Tu tem One? Porque esse jogo eu acho que ele tá no Xbox Game Pass, se eu não tô enganado. Se você já tem o Xbox One, é só assinar o Game Pass. Ah, o osso hein, esse inimigo tá forte pra caramba, meu. O Certo é eu tá com uma Sniper, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá, entendi. Pra onde? Pra cima, né? Pelo que eu entendi, a gente tem que subir, né? Ah, tu tem um PS4 e o Xbox 360, nossa cara, o meu 360 deu problema, eu mandei consertar no cara e até hoje, já faz quase um ano e meio e nada de consertar o game, cara. Saudade do meu 360 aqui. É aqui mesmo que eu tenho que ir. Que modelo é o teu 360? É aquele fat branco ou já é o slim? Eu achava aquele fat branco lindo, cara. Eu andei na beira do abismo. Eu vi o seu futuro e aprendi. Renda-se! Acabe com o tormento dela e com o meu! Porra! O cara pesa na mente, né, meu? E aí, rapaz, alguém aqui virou o rango, hein? Eu lembro dessa parte aqui. E aí, rapaz, 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 eu lembro dessa parte aqui. e bata um papo com vocês, tá? Valeu! Fui! Tchau!